A mesma indignação que o meu colega falou nesse momento, fala em nome do Partido dos Trabalhadores. Começando por uma outra manifestação, essa recebora, grave e criminosa. O candidato, o pré-candidato ao presidente da República, Bolsonaro, comenta as revelações que vêm dos Estados Unidos de autorização para matar presos políticos com a seguinte expressão. Quem nunca deu um tapa no mundo do filho e depois se arrependeu? E este comentário é um comentário comparando as autorizações sumárias do Geisel para executar opositores do regime militar. Este, que é criminoso quanto mais, que pratica, praticou, Praticou, estimulou o estupro, que é preconceituoso, que é racista e que continua repetindo palavras nesse sentido. E por que eu faço esse gancho? Porque nós temos vários debates, vereador-presidente, em curso. Um deles é, sim, a menina da legalidade, o nome, que antes homenageava um ditador. E quem insiste em manter esse nome na entrada da cidade, vem aqui muitas vezes chamar de ditador o presidente da Venezuela, presidente de Cuba. Mas, mas quando, mas quando se refere, quando se refere aos ilegíticos presidentes do Brasil, generais não chamam de ditador, chama de presidente e quer continuar homenageando, tirando uma homenagem à grande resistência do governador Brizola, que foi a legalidade. Resistência contra atos ditatoriais como ordem para matar presos políticos. Porque se não acreditam na comissão contra a mentira e pela verdade, acreditam, certamente, nos relatórios da CIA, dos Estados Unidos, que são enaltecidos, muitas vezes, aqui nessa tribuna, como um país democrático. Pois é de lá, é de lá que aparece o relatório que diz 89 mortos e desaparecidos durante o governo de Gássio e de Figueiredo. É dos Estados Unidos que vem. E fica muito claro que essa amnistia dada no final aos torturadores, junto com os torturados no final da ditadura militar, foi criminosa. E que o Brasil ainda deve aos seus filhos e aos seus jovens, inclusive os que lutaram e não defendiam e não praticaram luta armada. Apenas que lutaram através das tribunas, vereador Olibone, nosso livro, e que serve o espaço. Apenas que lutaram através das tribunas de jornais, de rádio, ou tribunas como esta aqui da Câmara, que foram presos e torturados. A Avenida da Legalidade deve, para os defensores da justiça e da democracia, preponderar sobre homenagem a Castelo Branco, que fechou congressos como esse, Congresso Nacional, e que estabeleceu regime de exceção, e que viabilizou tortura e morte. E quero dizer, senhores e senhoras, que nós devemos muito à democracia brasileira. Ainda devemos muito à democracia brasileira. Enquanto o presidente Lula está preso, aqui no Brasil, preso apenas por convicção e não por provas, apenas por convicção e não por provas, esta semana foi solto o Paulo Preto. E o Paulo Preto, que era operador do PSDB e que tem contas na Suíça. Não precisa convicção para o Paulo Preto. Tem mais de 100 milhões em contas da Suíça no seu nome. Ele, que é a laranja do PSDB. E ele foi solto, tranquilamente, na semana passada. Portanto, segue a luta por democracia. Democracia também diante da justiça. Esse Brasil pratica a ruptura democrática ainda hoje. E nós estamos aqui para dizer, nós que estamos no parlamento, nós que estamos, vereadora Fernanda Alex Ombaia, representando o povo que anseia por mais democracia e por justiça, nos alinhando à defesa de marcos democráticos, todos iguais diante da lei. E estamos pedindo, presidente Walter, que recorra, sim, uma lei que foi votada por essa casa, que homenageia a legalidade, a história do grande por justiça e por democracia. Esta Câmara tem que defender esta legislação. E não defender homenagens a presidentes que mandaram matar, que mataram e que suprimiram democracia. O que é péssimo para a história do Brasil. O Brasil deve muito ainda aos seus jovens assassinados e que lutaram pela nossa democracia.